Para enquadrar a insalubridade a um agente químico, eu tenho que considerar uma jornada de 44 horas ou de 48 horas semanais. Olá, você está respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, diretor executivo aqui da Analytics Brasil, o laboratório que é o seu porto seguro na tomada de decisão sobre agentes químicos da área de HO, ou seja, a gente te ajuda a escolher o que realmente precisa ser analisado para agentes químicos. Eu sou também criador do método HO Fácil, um método que te transforma, que te deixa totalmente preparado para atuar com agentes químicos para higiene ocupacional com segurança e confiança, ou seja, os agentes químicos para HO Fácil. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre jornada de trabalho com enquadramento da insalubridade. Vira e mexe essa dúvidazinha pipoca no meu Instagram, nas minhas redes sociais e a turma fica alvoroçada. E aí, Leandro, como é que faz na NR15 e tá lá 48 horas semanais, a nossa jornada é 44, como é que conclui, como é que coleta? Calma que depois desse vídeo aqui, isso aí vai ficar mais claro. Mas antes de começar a responder aqui, você já sabe o que você tem que fazer, né? Dá o nosso like aqui, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal aqui embaixo também, que é muito importante para a gente, porque as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante e ele vai distribuir para mais pessoas. Vamos entender esse negócio da jornada de trabalho? Essa é uma dúvida muito comum. Quando a NR15 foi elaborada, era uma vez uma norma que foi elaborada em 1977. Já ouviu uma história assim, né? Então foi lá, em 1977, o Brasil tinha uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 48 horas semanais. Ou seja, os trabalhadores trabalhavam de segunda a sábado 8 horas por dia. Aí mudou esse negócio e hoje a nossa jornada é de 44 horas semanais. Ou seja, em tese a gente deveria trabalhar de segunda a sexta 8 horas e sábado 4 horas. É isso que está preconizado na nossa legislação. Mas aí como é que fica esse negócio para a higiene ocupacional? O que eu tenho que fazer? Que loucura que eu tenho que fazer, meu Deus! Nossa, calma! Não tem que ficar doido, não. É simples demais. Você vai ver até o final desse vídeo a coisa mais simples do mundo. O que acontece, gente? Deixa eu te explicar o que a jornada influencia. A primeira coisa é, a jornada só influencia para aqueles limites do tipo médio ponderado no tempo. Ou seja, os limites para a jornada. O limite teto não é influenciado pela jornada, porque eles são amostragens instantâneas. Em que momento algum ele pode ser ultrapassado o valor da exposição, o limite não pode ser ultrapassado. O que acontece quando eu estou falando de jornada? Então eu tenho que olhar aquela jornada semanal daquele trabalhador. Lá em 1977, foi utilizado como base os limites da CGH de 1976, se eu não me engano. E aí foi feito um fator de correção da jornada. Foi utilizado o brief e escala naquela época. Porque na CGH de 1976, a jornada já era 40 horas semanais. E a gente tinha uma jornada de 48 horas. E aí o que aconteceu? Houve uma redução desses limites por um fator de 0,78. Ou seja, uma redução para 78% do limite que estava na CGH. E isso acontece por quê? Porque nós, trabalhadores brasileiros, a gente trabalha mais. Ou seja, a gente fica mais tempo exposto ao agente químico. E isso tem que ficar claro na sua cabeça. Aquele limite que estava lá na CGH, ele foi baseado para uma jornada de 40 horas, em que o trabalhador teve um tempo de descanso para se recuperar das exposições. Então, aquele limite lá era de 40 horas. Como o trabalhador brasileiro trabalhava mais, 48 horas semanais, tinha que fazer uma redução. Por quê? A dose, ou seja, a quantidade percentual, por exemplo, a dose que cada trabalhador pode experimentar, tem que continuar a mesma. A dose máxima de um produto químico que um trabalhador, na média, pode experimentar, tem que ser mantida na mesma. Como ele trabalha mais, para eu manter a mesma dose, eu tenho que diminuir o limite, porque eu vou ficar mais tempo exposto a uma dosagem lá, porque a quantidade que eu estou absorvendo tem que se manter, não posso ultrapassar. Então, você tem que diminuir o limite. Então, foi isso que foi feito. De 48 horas que a gente trabalhava, a gente reduziu o limite em 78, para 78% do valor original da CGH. Então, aconteceu isso. Agora, o que acontece? Na nossa legislação, a gente já está com o limite reduzido em 78%. Não reduzido de 78%, tá? Ele está num valor 78% do valor que estava na CGH, lá de 76. Então, esse valor já está reduzido e foi baseado para uma jornada de 48 horas. Só que agora, a nossa jornada de trabalho é de 44. Então, em relação à CGH, eu teria que reduzir menos. Eu teria que ter um valor 88% do valor da CGH. Mas, o que acontece? Eu nunca altero um limite aumentando. Então, o que acontece? Se a nossa jornada padrão é de 44 horas e o limite que está estabelecido na NR15 é de 48 horas, acabou. Não muda nada. Você não tem que mexer no limite. Porque a jornada estabelecida na NR15 é maior do que a jornada que realmente é executada no Brasil. Olha que loucura. Você já parou para pensar o quão maluco é isso? A gente tem um limite de exposição ocupacional para enquadramento de adicional de insalubridade em que a jornada padrão que está estabelecido no limite é maior do que a executada. Olha o quão desatualizado está a nossa norma. Na prática, eu te expliquei toda essa teoria. Por quê? Na prática, não vai mudar nada na sua vida. Você continua utilizando os limites da forma que eles estão lá na NR15. Mas, presta atenção. É da forma que está lá. Ah, Leandro, posso aumentar o limite agora, já que a jornada é 44? Não. De forma alguma. Você nunca aumenta o limite. Mas alguém deve estar parando para pensar. Espera aí, Leandro. Por que aumentar o limite? De onde está vindo essa coisa da sua cabeça? Espera aí que eu vou te explicar. Lembra que eu falei para você que a gente tem que manter a dose? A dose experimentada pelo trabalhador tem que ser a mesma. Então, se eu aumento a jornada, eu tenho que diminuir o limite para a dose manter a mesma. Então, se eu diminuo a jornada, ou seja, diminuo o tempo de exposição, eu posso aumentar o limite para manter a mesma dose? Então, esse é o raciocínio. Quando eu sair de 48 para 44, em tese, os limites poderiam ser um pouco maiores, porque o trabalhador fica menos tempo exposto. Mas a gente não faz isso. Não se pode fazer isso. Usa o que está na nossa norma. Até porque, vamos combinar, né? Os valores lá já estão altos para caramba, né? Então, aumentar mais lá é até loucura. Então, ficou claro o que eu queria te dizer nesse vídeo aqui? Isso é muito importante para você que está atuando aí na área de segurança do trabalho, que vai trabalhar com adicional de insalubridade, para não errar nessas conclusões. Acaba sendo que muitos profissionais, às vezes, inventam moda por não entender essa questão da jornada e como foi estipulado os limites. E aí, embanana todo e complica a conclusão dos seus laudos. Não façam isso. Sigam o que eu te falei nesse vídeo aqui, que vai dar tudo certo. E aí, eu queria te perguntar. Você já teve alguma experiência com isso? Você já se embananou? Você não entendia muito bem esse negócio da jornada? Deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo, que pode ser bem legal e compartilhar essas experiências com outros profissionais. Se você quer aprofundar mais, conhecer mais sobre agentes químicos para a higiene ocupacional e como isso pode ser muito mais fácil do que é hoje para você, eu tenho um convite para te fazer. Toda terça-feira, às 19 horas, eu faço uma aula ao vivo nas minhas redes sociais sobre agentes químicos para a higiene ocupacional. Então, se você quer participar e quer aprender como é possível, sim, tornar fácil os agentes químicos para a higiene ocupacional, clica no link que está na descrição desse vídeo aqui, se cadastra que eu vou te mandar um e-mail, eu vou te notificar para você participar comigo dessa aula ao vivo sobre agentes químicos para a higiene ocupacional. Antes de eu ir embora, deixa seu like aqui, deixa seu joinha aqui embaixo para mim e eu também estou aqui para te ajudar a tomar as melhores decisões. Então, se inscreva no nosso canal, porque aí você vai receber todos os nossos conteúdos, todas as notificações para você não perder nada e também ficar cada vez mais preparado para atuar no mercado de higiene ocupacional. Manda sua dúvida para mim lá no Instagram, vai ser um prazer trazer ela aqui para o nosso quadro Analíticas Responde. No mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.